Cá entre nós, você está viciado no seu celular. Se você é uma dessas pessoas que a primeira coisa que faz quando acorda pela manhã é pegar o seu celular, ou se você vai no banheiro e imediatamente leva o seu celular com você, ou se no meio de uma conversa, quando você sente o menor sinal de tédio, você imediatamente vai dar uma olhada nas redes sociais para ver o que está rolando, é muito provável que você seja uma dessas pessoas que realmente está viciada no celular. O Google, numa pesquisa recente, ele já viu que as pessoas preferem abdicar da escova de dentes do que do celular. Eu tenho certeza que existem vários outros dados alarmantes que você provavelmente vai perceber que as pessoas realmente não vivem sem o seu celular mesmo. Por isso, no vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas de como você pode reduzir a sua dependência desse troço e ter uma vida muito mais feliz. A primeira dica é tire o celular do seu quarto. Se você puder transformar o seu quarto numa zona em que celulares são proibidos, tanto melhor. Porque, afinal de contas, é muito fácil você deitar na cama e você ficar lá horas e horas e horas e horas mexendo naquela bagaça, porque afinal de contas é bem confortável deitar na cama enquanto você faz isso. Especialmente antes de dormir, especialmente depois de acordar no fim de semana e coisas do tipo. Então, é sempre bom você manter a tentação longe de você. E talvez você esteja se perguntando, André, tudo bem, mas como é que eu faço para acordar? Porque, afinal de contas, o despertador do meu celular é muito conveniente. Pois é, aí entra a possibilidade de você ter, por exemplo, um despertador analógico ou algum outro despertador que faz com que o seu celular não precise estar no quarto. Ou então, se você quer usar o seu celular, por que você não deixa ele fora do seu quarto em um lugar que você consiga ouvi-lo, pelo menos, mas que te force a levantar da cama para desligá-lo e assim seguir a vida? Se você fizer isso, seguramente você já vai tirar algumas das grandes tentações que consomem o tempo de muita gente ao longo do dia. Mas talvez o seu problema não seja quando você está no quarto. Talvez o seu problema seja que as redes sociais são tentadoras demais. Você vê o que está rolando no TikTok, no YouTube ou em qualquer outra das suas redes favoritas, seja o que realmente esteja pegando. Então, se esse for o seu caso, uma das coisas que você pode fazer é desinstalar essas paradas. Calma, não surte, está tudo bem. Eu não estou dizendo que você não deveria mais entrar na sua rede social favorita. O ponto é, o simples fato de você desinstalar esse tipo de aplicativo e que ele não esteja ali tão perto e tão acessível faz com que você reduza o seu uso. Afinal de contas, você chega na notificação do Instagram ali para você, está tão fácil, é só você clicar, apertar e ver. Agora, se você tem que baixar, entrar, logar, todas essas coisas criam um pouquinho de fricção que é o suficiente para você, na hora que está, bateu à vontade de você entrar na rede social, você falar assim, é, mas será que eu realmente preciso disso? É, talvez não. Então, um simples fato de você criar um pouquinho de atrito, pode ser o que você precisa para se desvincular um pouco mais do seu celular. Mas talvez uma das grandes dificuldades é que o celular sempre precisa estar meio perto de você, né? Afinal de contas, vai que você recebe uma ligação importante ou vai que você precisa usar o seu celular por qualquer razão que seja. E aí, a sugestão que eu tenho para te dar é, tente deixar o celular longe de você quando ele não for necessário. Às vezes ele será, mas muitas vezes, só de você tirá-lo do seu campo de visão e torná-lo um pouco menos acessível dentro de uma gaveta ou um pouco mais longe, ou pelo menos longe do seu bolso, que ele não esteja tão acessível assim, é o que você precisa para parar de mexer desnecessariamente no seu celular, especialmente se você estiver trabalhando e coisas do tipo. Então, muito a ver com a outra, um pouquinho de fricção. Só que ao invés de você tirar as redes sociais, você pode simplesmente tirar o celular de uma vez só. Junto com isso, tem a possibilidade de você fazer um detox, passar tempos sem celular, do tipo, passar o fim de semana sem celular, passar uma semana sem celular, se você for uma pessoa um pouquinho mais ousada. Para a gente ver o nível de loucura que a gente chegou, né? Você fala para a pessoa passar uma semana sem celular, pensa que você é louco, que você é um homem das cavernas, nômade, que não pertence à sociedade. Mas essa é a questão. Então, se você acha isso tão biruta assim, talvez o seu nível de dependência do celular esteja um pouquinho além do que é o razoável e o saudável para você. Mas talvez a dica mais importante que eu tenho para te dar é aceitar o tédio. Parece que a gente vive numa era em que não pode sentir tédio, né? Você sente tédio, você imediatamente precisa correr para qualquer coisa para se distrair. E no entanto, é no tédio que muitas coisas mágicas acontecem. É no tédio que você reflete um pouco mais sobre a sua vida e sobre as coisas que você realmente quer. É no tédio que você começa a pensar sobre as coisas mais variadas sobre a vida e sobre o que você deseja e sobre o que você deveria fazer e sobre o que você poderia fazer. E esses momentos são cada vez mais raros, é cada vez mais difícil a gente sentir tédio. A tal ponto que tem algumas pessoas que quando elas querem produzir, elas precisam se colocar em coisas muito loucas, do tipo voar para uma cabana que não tem Wi-Fi, não tem sinal e não tem acesso para ninguém. Ou então, o cara que comprou uma passagem num voo dos Estados Unidos para Tóquio porque ele não ia conseguir acessar a internet de lá e coisas dessa natureza. Porque ele precisa se forçar a sentir tédio. E no entanto, a gente aceitar que o tédio é não só uma parte natural da vida, mas talvez uma parte útil, uma parte que vai te ajudar a ter o ócio que você precisa para refletir sobre coisas importantes, seja um pequeno incentivo que você precisa para de uma vez por todas se desvincular e desprender do vício do celular. Porque afinal de contas, cá entre nós, você procrastina demais da conta com esta bagaça. E se você está sofrendo um pouco com isso, você quer alguma forma de mudar a sua vida nesse sentido, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou te ajudar a de uma vez por todas vencer a procrastinação.